Oi galerinha, eu me chamo Thaís, eu tenho 21 anos e estudo licenciatura em Física. Licenciatura em Física é quando você estuda para ser professora ou professor de Física. Você também pode ser um pesquisador ou uma pesquisadora, tabulando novas teorias, analisando dados, trabalhando nas universidades, o que também é muito legal. A Física, ela estuda os fenômenos da natureza e a gente sabe que fenômenos da natureza é o que não falta. Então a Física estuda muitas coisas diferentes. A Física estuda eletricidade, estuda energia, estuda as lentes, estuda a luz, como que são formados os arco-íris. A Física também estuda o universo, os planetas, muita coisa que está acontecendo por aí. Então eu tenho certeza que quando vocês estudarem Física lá no Ensino Médio de vocês, vocês vão adorar. Muitas vezes na nossa vida falam assim pra gente, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. E a gente sabe que a maioria dessas coisas, eu diria até que todas elas, não são verdade. Por quê? A gente faz aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acha legal, independente do que seja. E por muitas vezes, quando nós mulheres escolhemos uma profissão que tenha a ver com matemática, com números, com construção, ou com alguma coisa mais lógica, as pessoas falam pra gente que isso é coisa de menino, que era melhor achar outra coisa. Mas isso não é verdade. A gente consegue ver muitas mulheres incríveis durante o tempo, muitas mulheres incríveis hoje em dia, que são muito boas nessa área, que fizeram descobertas muito importantes e que são exemplos pra nós hoje em dia. Então se você gosta de ciência, se você gosta de matemática, se você quer trabalhar pesquisando, se você quer ser uma cientista, basta você gostar disso, basta você ser uma pessoa curiosa, uma pessoa que quer descobrir respostas pras coisas, e só isso basta. Não depende você ser menino, você ser menina. Isso não importa. Eu, quando entrei na faculdade, fiquei muito feliz porque muitas outras meninas entraram comigo. Mas é claro, comparado com os outros cursos, esse número é ainda pequeno. Então a gente precisa mudar isso. Quando a gente olha pros professores da faculdade, a gente ainda vê uma diferença muito grande, principalmente na área da física. Se no Instituto da Física tem 50 professores, por exemplo, apenas 10 desses professores são mulheres. Quando a gente vai ver a cor dessas pessoas, pessoas negras que estão presentes nesse espaço, esse número é menor ainda. Olha só, por muito tempo, mulheres, pessoas negras, mulheres negras em específico, sofreram muito preconceito. Não deixavam que elas estudassem, não deixavam que elas avançassem nesse desejo da pesquisa, dos estudos. Então, hoje em dia, a gente tem essa oportunidade de fazer a diferença. Então, você que é menina, vamos lá, vamos estudar, vamos fazer ciência, porque você é totalmente capaz e a gente está junto nessa. Um beijo. Por essa razão, o grupo de estudos e produções materiais de idade com ciência vem trabalhando, divulgando histórias de mulheres negras cientistas. Existem muitas delas, mas hoje nós vamos escutar a história da Sônia Guimarães. Vamos lá? Olá, o meu nome é Sônia Guimarães e eu sou uma cientista e... Oi? O quê? Você estranhou quando eu disse que eu sou uma cientista? Até hoje só viu cientistas que são homens brancos e com jaleco? Pois é, mas ser cientista não tem nada a ver com gênero ou cor de pele, e sim com querer ser, estudar, buscar oportunidades e trabalhar muito. Qualquer pessoa pode fazer isso, não acha? Então, como eu dizia, eu sou professora no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, mais conhecido como ITA. Há 26 anos. É bastante tempo no anismo. Lá eu trabalho com física experimental, aplicada a engenharia elétrica, computação, estruturas de aeroportos, mecânica de aviões, um monte de outras coisas. Mas sabia que não foi nada fácil chegar onde estou? Passei por muitas dificuldades e desafios para poder trabalhar com o que eu gosto de fazer. Sofri muito preconceito por ser mulher e negra, mas fui vencendo as barreiras e conquistando meu espaço. Vou contar minha história, desejando que inspire as meninas negras e negros a seguirem os caminhos que quiserem e aos meninos brancos que apoiem todas e todos os colegas da turma na construção dos seus sonhos. Eu sempre gostei muito de matemática. Era uma das melhores aluninas de matemática na escola. A minha formação foi sempre na escola pública. A minha família era muito humilde. Muito bem, Sônia! Parabéns! Você foi a única da turma que conseguiu resolver a equação. Obrigada, professora! É que eu gosto muito de matemática. Isso é bom! Assim, você vai poder administrar bem as finanças da sua casa quando casar. Ou então, você pode trabalhar como caixa de loja, supermercado, quando terminar a escola. Ai, professora, não! Eu quero ser engenheira! Ah, Sônia, você está sonhando! Ah, Sônia, você está sonhando! Pode sentar! Essas crianças e suas ideias. Imagina! Nunca vi mulher engenheira! Isso é profissão de homem! Bem, foi assim ao longo de todo o tempo em que estive na escola. Quando chegou o período do vestibular, naquela época não tinha ENEM. Fui pedir conselho ao meu professor de física, que era uma matéria que eu gostava bastante. Oi, professor! Eu estou pensando em fazer vestibular para engenharia. O que você acha? Melhor não, Sônia! Engenharia é um curso muito concorrido no vestibular. E você estudou sempre em escola pública. E, geralmente, quem entra para engenharia são os rapazes que estudaram as melhores escolas particulares. Por que você não faz vestibular para física ou licenciatura em ciências? É mais fácil para entrar. Assim, você faz um curso universitário que você tanto deseja. Foi assim que eu fiz vestibular e entrei no curso de licenciatura em ciências. A primeira pessoa da minha família é entrar na universidade. No ano que entrei, só tinha eu de negra. E a maioria da turma era formada por rapazes. Fiquei muito feliz de ter entrado na faculdade. No início, pensava em tentar novamente o vestibular, no ano seguinte, para engenharia. Mas gostei tanto do curso, principalmente da parte relacionada à física, que decidi continuar. Era mesmo isso que eu queria. A minha história não acaba aqui. Tive que enfrentar muito preconceito ainda. Uma vez, estava concorrendo a uma bolsa de iniciação científica. E a professora disse que não valia a pena desperdiçar a bolsa comigo. Pois eu não teria futuro na física. Gostaria que ela me visse agora. Dos 50 alunos que entraram no curso, somente 6 se formaram dentro do tempo esperado de 4 anos. Destes, apenas duas eram mulheres. E eu era uma delas. Logo depois, eu fiz mestrado. E em seguida, doutorado na Inglaterra. Eu fui a primeira negra brasileira a fazer doutorado em Física. Gostaram da minha história? Pois é. Ainda hoje, as áreas de Física e Matemática são formadas, em sua maioria, por homens. Tendo poucas pessoas negras ou indígenas. Dos mais de 63 mil professores brasileiros, nas áreas de exatas, apenas 251 são mulheres negras. Menos de 1% do total. Eu sou uma delas. Quero que outras mulheres e negros olhem para mim e vejam que é possível. Por esta razão, tem incentivado as meninas, principalmente as meninas negras, nas escolas brasileiras, que gostam de matemática, física, biologia, química ou qualquer outra área, a seguirem o seu sonho. Você pode. Você é capaz. Mas precisamos lutar umas pelas outras, uns pelos outros, para conquistar todos os espaços profissionais. Música 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 Música